Nerds, tetudos, fãs de... Jogos! Aqui quem fala é o Ogro. Estou realizando hoje um pequeno pedido que muitos têm feito. Eu nunca achei relevante. Não é relevante agora. Se você quiser assistir, assista por sua conta e risco. Mas o pessoal da live me pede pra caramba. Fala assim, analisa a si mesmo. Não sou um grande jogador, nem mecanicamente, nem em termos de game sense. Talvez em termos de estratégia e de mentalidade. Seja mais interessante de a gente dar uma olhada. E é uma partida média minha. Não é uma partida... Eu não sou um cara que faz haikyuu. Sou um cara que fica ali por volta de 10 kills. Se eu vou até o final da partida, né? Meu recorde eu acho que são 22. Mas nada demais. Então se vocês quiserem saber como o Ogro joga. E principalmente como eu analiso um player que é mediano. Ou medíocre. Se vocês quiserem usar essa palavra que é bastante ofensiva. Vambora! E aí é bom que a gente aprende junto, né? A gente aprende com erros e a gente aprende com detalhes da nossa própria play, né? Eu comecei aqui. A gente caiu na Vila do Chaves. Achei interessante com essa XM4 poder trocar a longa distância ali com o miliante. E eu coloquei a cara de novo porque eu quebrei o colete dele e não quebrou o meu. Então eu tenho vantagem. Se eu tenho vantagem, eu resolvo ir atrás, né? Eu tenho essa moral de poder dar a volta. Eu consegui surpreender aqui com o Johnny. O meu squad está chegando agora. Nós já temos quase o dinheiro para comprar a caixa. E nós estamos brigando sem loadout. Sendo que a gente tem condição de comprar o loadout e brigar em vantagem. Mas eu estou sendo o quê? Sendo o espuleta, né? E aí tem as piadinhas de quinta série que a gente faz na live. Eu fico lendo o chat. Eu fico conversando com a galera. Nem sempre jogo full concentrado. Isso é uma questão. Se fosse para ter um desempenho super legal, eu jogaria lendo menos o chat. Mas é claro, como streamer e como produto de entretenimento, eu não consigo. Eu me incomodo. Eu acho muito mais importante ficar online conversando com a galera do que ter uma partida com kill alta ou whatever. Ou try hard danos. Na subida do restaurante, eu assustei com o André. Dei um sprayzinho nele. Por sorte, essa arminha aí, essa bison, ela é silenciada, se eu não me engano. Então não sei se eu pingo no mapa. Puxamos o loadout. O loadout que eu peguei a princípio foi a ramset com alerta vermelho e uma diamate simples. Eu estava testando a diamate simples e a diamate dupla. O que era mais interessante puxar de secundária. Porque eu não queria puxar a massacre, puxar uma arma curta. De começo, eu queria puxar o perk, o alerta vermelho. Eu estava me divertindo jogando de alerta vermelho. E outra, qualquer meliante que a gente mata tem uma arma curta. Em geral, uma ramset. Aqui eu estou brincando com a Panterinha, com o André, eu acho. Porque eu ia finalizar o cara e o André veio e matou. Entendeu? É o estilo de jogo. É um jogo parado. Fico brincando. Chate. É por isso que eu não trago a análise do Ogro. O Ogro, muitas vezes, ele não é focado na gameplay. Ele é focado no bate-papo, na risada. Fico conversando com a galera. Não é sempre essa correria que vocês veem do Nino, do Tony Boy, dos outros streamers. GPG, da galera do controle, Nano, Garcia. Aqui é interessante. A gente viu o Vant pingando ali. Os caras estão passando pela esquerda, o André pela direita. E eu acabei não dando suporte. Eu estava um pouco para trás. Estou falando, se virem o Mach 10, me avisa. Porque eu quero trocar essa pistola. E aí eu fico com o loadout 100%. A princípio, a Ram 7, ela é o suficiente. No começo, no primeiro loadout, eu não preciso tanto. Não sinto tanto essa necessidade de rushar. Então, essa diamante dupla, pelo menos para situações muito específicas, é interessante. Cara, eu vou passar isso aqui para frente. Porque a gente está comprando coisa. A gente está batendo papo. Peguei um Vant. Vamos fazer as caçadas. Os caras estão longe. Vou passando para frente. Até a gente encontrar aqui alguns aspectos interessantes para dar uma olhada. Porque é uma gameplay cansada, né? É uma gameplay cansada. Também é uma gameplay triste. É uma gameplay que dá a vontade de sentar no cantinho do seu quarto e chorar em posição fetal. Tem a Mach 10. O que é ele é Mach 10? O que é ele é Mach 10? O que é ele é Mach 10? Que eu puxei uma diamante. Na verdade, eu estou com uma MP7. Aquela MP7 Árpia com mira termal. Caçadas no estádio. O pessoal dando a correria aqui. Pantera, André. O squad está bem confiante, né? Está expletando um pouco. A galera está em cima. E aí, em cima, eu falo assim, ó. Vou entregar o loot lá. Vou subir e foda-se, né? É aquele risco que você sabe, tipo, vou morrer. Porque os caras devem estar marcando um rapel. Não estavam. Não estavam. Meus parabéns. Aí, essa aí foi interessante. Pela emoção. Pelo risco que você assume, né? Não é a coisa mais eficiente de fazer. Geralmente, o cara está em cima do estádio. Em cima do estádio é uma posição horrível. Em cima do estádio é muito ruim de ficar. Eu não sei como é que tem gente que pega sniper e fica em cima do estádio. Você não tem cover absolutamente nenhum. Você foi espotado em cima do estádio, você vai tomar bala. Mas subir em cima do estádio, enquanto tem gente lá em cima, é ruim também. Aqui tem um tiroteio. O 762 está falando comigo. É carioca. Estou zoando ele que falou. Dois squads de sniper. Né? Tem um loucão aqui. O trackingzinho foi ok. Mas vejam como o meu track... Ó, detalhe mecânico do jogador. Vejam como o meu track... Ele não é suave acompanhando o jogador. Ali, não sei. Não acontece sempre assim. Devia estar sem aquecer tanto. Eu compensei duas vezes esse track. Poderia colocar em câmera lenta, não vou. Eu começo a seguir o jogador e dou uma puxada. Começo a seguir o jogador e dou uma puxada. Isso é um track que não é o ideal. Ó, puxo. Eu compensei duas vezes. É um detalhezinho. Errei a granada de fumaça. Eu queria dar uma fumaçada por ali, porque eu vi o cara no fundo. E eu tenho lente termal. De qualquer forma, esse cara era muito meu. Esse cara tava atrás ali. Eu tava escutando o barulho dele. Eu sabia de onde vinham os tiros. O cara abriu pelo outro lado. E aí veio o meu squad pela direita. Um kill que a princípio era meu. Porque eu tava rushando. A galera acabou capturando aí, igual um Pokémon. Beleza, vamos pra frente. Vamos pra frente. Correria. O sprayzinho de hamset nos paraquedas. Carrinho rotacionando. Wave espotando. Teve um vagabundinho aqui que a gente foi pra cima dele no gás. Nada interessante da minha parte. Só dirigir o carro. É isso aí, né? Por isso que eu sempre falo assim. Eu não vou fazer análise do ogro. É uma análise do ogro. É uma análise triste. É uma análise sombria. É uma análise de... Hello darkness, my old friend. Tá vendo? O pessoal zoando aí. Explodindo o carro. Com o trophy system. Muito bate-papo. Muita conversinha. Muita zoeirinha. Aí tem um vagabundinho ali. Consegui ajudar a derrubar. Não contou aquilo pra mim. Não tem problema. Tinha um vagabundinho aqui por baixo. Isso aqui é interessante. Eu vi o cara aqui por baixo. A perninha dele ali, ó. Ele tava... Ó, ó, ó. Vi a perninha. Dei no colete. Ele subiu de volta. E aí eu decidi entrar por baixo. Eu não fui... Definitivamente não foi a melhor decisão. Porque você fica muito vulnerável, velho. Rastejando desse jeito. Você acaba com sua movimentação. E eu já vi que o cara tinha subido ali. O squad passou pelo outro lado e capturou o cara. Pega a caçada, pega a caçada. Cal, cal, cal. Comprar o revive. Os momentos finais dessa partida são interessantes. Aí eu acho que são interessantes, sim. Galera deu uma encurralada ali no meliante. Consegui, com a granadinha... Com a granadinha... Confirmar a baixa. Já que ele abaixou, né? Ele tava abaixadão. Dá um coverzinho pra mim que eu vou subir telhado. Aparentemente tem dois, três ali. Vou entregar loot aqui. E aí eu... Nossa, eu cometi um erro bizarro aqui. Saca só. Vou entregar meu loot. A gente já brinca, né? Esprezinho de hamset. Isso aqui é zoado, velho. Eu queria dar um ataque de diversão pra lá. Pra eu poder me movimentar de uma forma melhor. Pra eu ter um coverzinho. E eu mirei lá pra frente. Tá vendo o laser? Tá parado? Só que o ataque de dispersão foi confirmado no ferrinho ali. É um hitbox meio bugado. Eu mirei lá pra frente o laser. Quando eu apertei, ele foi confirmado no meu pé. E esse ataque me fudeu. Olha lá. É foda, né? É foda. Por sorte, o 762 subiu junto. Eu pude me ressar, passar colete. Eu não fui cobrado. Os caras desceram do telhado. Mas eu fiquei meio azedo com isso aí. Porque não era pra ter marcado no ferro. Era pra ter marcado a frente. Aqui, vantezinho. A gente viu que tinha gente atrás, na verdade. Eles estavam trocando. Tem dois squads. Eu ia fazer o famoso gatekeep. O third party. Eu ia ser o terceiro cara ali entrando na trocação. Tem a vantagem desse posicionamento. Pingou ali na loja. Aí esse cara, full vítima, né? Completamente vítima. Grande abraço. Tá marcadão, meu amigo. Salvou um amigo. Perdeu um amigo. O cara volta. A gente tá só observando. Foi pra longe. Puxa de novo um high ground. Posicionamento do terreno elevado. Não tem erro, galera. Não tem erro mesmo. Pensei que tivesse um segundo ali no carro. Não foi o caso. Rasteja, rasteja. Confirmado. Xingou ali no chat de voz. Beleza. E aí tem. Olha só o mapa. Pingzinho. Já tava esperando ali. Já tava marcadaço. Pingzinho. Sei que você vai subir. Tá usando a skin de Rose no escuro. Mas você não foge de UAV, né? Uma galera fugindo do gás ali perto do ônibus e do Burger King. Essa é interessante. Eu marquei e chamei meu squad. Ping amarelo. É importante se você tem uma posição de vantagem em você usar pra coletar informação. Correto? Ping amarelaço. Temos vantagem. Eu sei que tem da esquerda ali. Eu tô muito preocupado com o cara subir no rapel e me pegar de lado ou de costas. Porque ainda assim tinha gente usando aquela loja. Entendeu? E o alerta vermelho tava piscando. Piscou pra esquerda, piscou pra direita, a concessionária. Então eu fico preocupado. O alerta vermelho piscou. Tem gente pela frente. Tava dando cover ali pra Panterinha que acabou derrubada. E olha. Provavelmente telhado ali tem um meliante. Na verdade é da parte de baixo. Eu vou marcando. Vou marcando de acordo com o Vant. Desprezinho. Não foi suficiente. Marca, marca. Tô na posição de vantagem. Terreno elevado na posição de tanta vantagem, galera. Eu vou ter uma trocação, acho que bem franca aqui. O cara me viu, eu vi ele, a gente trocou e vocês veem. Quem tá em cima leva vantagem. Quem tá em cima tem possibilidade de causar mais dano. Por conta da inclinação. Acabei trocando, tomando uma bala aqui. Eu acho que foi justamente desse cara aqui. A trocação que eu falei que foi bem justo. Ele me viu, eu vi ele. Nós trocamos. Gastei meia vida enquanto ele foi derrubado. Então, outro vagabundinho. Aí a gente dá aquele sprayzinho também na cabana, né? Porque a gente sabe que tá ali. A gente sabe que tá ali. Opa, opa. Beleza. Um vagabundinho ainda em cima da cabana. Quebrei colete. Eles estão muito, muito avariados. Ó, live ping. Tá vendo? Derrubei dentro da cabaninha. Aí falei, fui cheaterzinho. Fui cheater nojentaço. Puxei a Mach 10. Para a Kevas. E vamos. E vamos. Beleza. Um pouquinho agressivo. Tomei do lado. Tentei pegar um pouquinho de cover. Tô de boa. A gente fez um gatekeepzinho, né? Tava vindo gás. Esse squad teve que sair fora. Eu acho que eu coloquei essa caixa de colete e fui pegar mais loot lá. Foi exatamente isso. Coloquei a caixa de colete. Tinha uma munição, alguma coisa ali. E eu quis pegar pro meu esquadrão. Tava com máscara. Então, caixinha ajuda no final do jogo. Era munição. Vocês vão ver que essa caixa de munição vai ajudar bastante ali na frente. Colocamos colete. Gastamos colete. Dropamos no chão. Não tem problema. Essa é a quinta safe. A gente já pode considerar que é final de jogo, né? End game. E aí a gente marca lá na frente. Já tem dois pinges. Vejam que o ping amarelo tá sempre no mapa. Que é o meu ping. Então, tipo, eu posso não ser o cara que mais troca bala no jogo. Mas eu tenho muito orgulho de ver o cara marcar e falar com o squad. Marcar o tempo inteiro. Eu falo, ó. Caiu na caixa. Derrubei. Tal cara. Tal cara tá aqui. Apoia a arma. Diminui o recuo. Tá ali também. Tá na caixa. Dacau. Essa é uma parte importante. Comunicação. Ó. Mais um derrubado. Fica piscando o farol pra mim, não. Agora, essa parte final aqui. Ela é interessante. Porque o aberto com o viaduto é um lugar do mapa que é delicado. É um lugar do mapa que é bem delicado. E vejam como eu estou abrindo pra esquerda de onde eu sei que não vem ninguém. Porque a gente já tinha... Quando eu estava em cima do aeroporto, eu tinha recolhido informação sobre o estacionamento, sobre storage town, sobre concessionária e ali a parte da loja. Os caras rotacionaram por dentro da pista. Então, eu sabia que pela esquerda era de boa. E o meu squad estava ruxando e foi em direção, ó. Pantera e o André das Drogas, ó. Pantera 42 metros, André das Drogas e o 762 também pela direita. A minha call era... Na verdade, eu não dei call. Mas o meu posicionamento, eu estava olhando ali praquele lado. Eu sei que os caras estão vindo de lá. E eu já tinha marcado a casinha da direita também. Era vim pela esquerda. O squad foi de frente com os caras. Entendeu? Safe final. Tem vídeo no canal. Já não é jogo de correria. É um jogo onde você não quer ficar aberto. É um jogo onde o tempo vai ser o aliado. É um jogo onde você tem que pensar mais estrategicamente. Então, tipo, a pior escolha seria ir direto no meio da safe. Aqui eles estão, tipo, literalmente bem no meio do mapa. Pra que rotacionar antes e ficar exposto assim? E o viaduto já não é um lugar de cover muito legal. Porque isso aqui é concreto, mas esse viaduto é bugado, velho. O cara atira aqui e é igual um papelão molhado, velho. Todas as balas varam. Todas as balas varam. Então, eu quero ajudar meu squad, mas eu não quero ir lá nem fodendo. Porque eu sei que os caras estão marcando ali. E porque o cover do viaduto é horrível. É horrível. É muito ruim. Então, os caras já estavam ali em cima. Consegui varar um. E eu estou com pouquíssima munição. Olha essa caixa de munição aqui fazendo valer, ó. A ida no gás. Eu fiquei com sete balas. Já vi, já recarreguei. Já estou com minhas granadas todas. Pantera tomou. Sete e meia finalizado. Eu falei, vou rotacionar pela direita. Está todo mundo caindo ali. Eu vou lá de reto para quê? Para tomar também. Vou rotacionar, vou pegar uma posição de vantagem. Terreno elevado. Visualização melhor. Eu sei que tem um squad que está ali pela direita. Tem loot por ali. E aí eu vi o cara. A causa do meu squad foi muito confusa. Porque eu vi esse cara atrás da pedra. Da pedra. E eles falaram areia. Ou eu falei areia e eles falaram pedra. E não era exatamente o que eu queria saber. E eu não sabia que eram apenas esses dois que estavam faltando. Né? Você não teria forçado ali em finalizar o cara. Tá ligado? Finaliza. Tem dois caídos. Foi a caldo. Ali na pedra. Mas ali é um monte de areia. Entendeu? Eu fiquei confuso. Só crava na pedra. Mas ali é um monte de sujeira. É um monte de areia. Entendeu? Não é pedra. Agora eu vi pedra. Eu estou assim. Ah, é ali. E aqui é curioso. Aqui é complicado. Né? Acabou a brincadeirinha com o chat. Acabou. As causas do squad ajudam. Falando da munição. Porque aqui eu estou contra dois. Mas eu estou cravado. Eu estou apoiando a arm set. E aí, meu amigo? Mesmo a longa distância. Os caras não conseguem trocar. Não estão com o sniper. No terreno ali de terra. Eles não conseguem apoiar. Ou na pedra eles não conseguem apoiar. E aqui tem outra caixa de munição. Negócio que me ajuda pra caramba. Tanto a caixa de munição. Quanto a caixinha. Quanto a caixinha. Esse bug aqui. Desde a Season 1. Parabéns, hein, Activision. A gente já está com... A gente já está com... Não aguenta mais. Eu estou muito cansado desse jogo. Na moral. Mais caixa. Recarreguei. Reserva de munição pra 210. E bala. Os caras têm que movimentar. Eu estou cravado. Eu estou montado. E pronto. Agora tem um. Ele caiu pra direita. Eu sei que ele vai passar embaixo do viaduto. E eu tenho a chance de estuná-lo. Aqui foi uma concursiva que foi muito longa. E eu sei que a concursiva explode por tempo. Não pegou. Vi ele. Beleza. É outra concursiva. Eu falei assim. Morreu. Não pegou. Eu falei. Beleza. Reseta. Passa colete. Pega a concursiva aqui que estava no loot. E vou tentar concursionar de novo. Porque esse cara é meu. Eu estou no high ground. Eu tenho a visão. Eu tenho o posicionamento. E olha. Aí é meu. Agora pegou. Aí é meu. Aí é meu. Daí meu. Aí é meu. Vem afobar assim não. Vem afobar assim não. Bem tranquilo. Bem tranquilo. Cadê a Dani? Cadê a Dani? Cadê a Dani? Cadê a Dani? Ah, mas... Amassou. Bem tranquilo. Bem, bem tranquilo. Pera é curso. É isso aí queridos. Espero que vocês tenham gostado. Espero que tenham dado para aprender alguma coisa com um jogador que não é profissional. Um jogador aí... O Cadê é 2 e 17 alguma coisa. Cadê não é tudo dentro do jogo. Você pode ser um jogador com diversos tipos de habilidade. Depois dessa play de qualidade duvidosa não se esqueça de clicar no link abaixo. E dar uma olhada no manual do Warzone do Casual. Ao competitivo. Para ajudar na sua gameplay. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, compartilhe e se inscreva no canal. Lives todos os dias em twitch.tv barra Joga como Ogro. Conteúdo exclusivo no Instagram e no TikTok. Um beijo do Ogro. Nosso conteúdo é diferente. E aí E aí Obrigado.